Transporte. Abrir novos caminhos e melhores condições ao campo. É com esta intenção que a atual administração, com empenho do prefeito João do Açougue e sua equipe, vem adquirindo novas máquinas. Com novas máquinas, a prefeitura visa atender melhor a população rural com melhores estradas vicinais. Construção de poços. Terraplanagens. Obras de saneamento como serviços na cidade. Em seis anos de governo, de 2009 a 2014, a prefeitura renovou e duplicou o número de veículos e maquinários que compõem sua frota. Os veículos estão destinados a atender a todas as secretarias, saúde, educação, obra social, turismo e administração. De 2009 a 2014, foram adquiridos ainda quatro patrols. Um trator. Uma pá carregadeira. Um caminhão Iveco. Uma retroescavadeira. Duas ambulâncias. Dois micro-ônibus. Oito ônibus escolares. Quinze automóveis. Um caminhão pipa. Um caminhão Mercedes truncado e traçado. A população santanense recebeu mais um patrimônio que está sendo de grande utilidade. A retroescavadeira adquirida pelo Ministério da Agricultura. Com novas máquinas, a prefeitura visa atender melhor a população rural com melhores estradas vicinais. Construção de poços, terraplanagens, obras de saneamento, como também serviços da cidade. Além dos trabalhos que são realizados no centro da cidade e nos bairros, a zona rural do município também é atendida pela secretaria. Primeiramente, as famílias são comunicadas e consultadas para a retirada das cercas. Depois, as máquinas da prefeitura iniciam a limpeza. Drenagem, patrulhamento, abertura, reabertura e cascalhamento das estradas. A colocação de bueiros é realizada nos locais onde há necessidade. Agradecimentos aos motoristas e patrulheiros pelo trabalho eficiente. Transporte escolar. Temos um transporte escolar de primeira qualidade. Os motoristas são educados, pacientes e eficientes. A administração agradece aos alunos que cuidam com carinho deste patrimônio, o ônibus escolar. O prefeito João do Açougue, preocupado com as crianças que andavam vários quilômetros a pé, ampliou várias linhas.